Olá amigo internauta, tudo bem com você? Muito bom dia, muito boa tarde, boa madrugada, boa noite. Afinal de contas, eu não sei em que espaço do tempo, em qual fase da vida ou ainda em qual fase lunar que você vai ter acesso a esse conteúdo em forma de artigo no meu blog, no marcionato.com.br nem tampouco quando é que você vai poder ouvir também em forma de podcast nas plataformas de podcast espalhadas pela web. Também não sei quando é que você vai acessar aqui o meu canal no YouTube, na Costa TV e ter acesso a esse conteúdo. Mas o importante é que você tenha conhecimento desse assunto que a gente vai falar aqui agora. Mas antes da gente ir para o conteúdo de hoje, não se esqueça de se inscrever em nossos canais, deixar aí o seu joinha, o seu feedback por meio do comentário, ativar o sininho, no caso do YouTube, para receber as demais notificações dos conteúdos que a gente vai postando. Hoje, vamos falar, o coronavírus tem a ver com as profecias bíblicas? Vem comigo! Chega a ser difícil, amigos, a gente de fato acreditar no momento do tempo que a gente está vivendo agora. É ou não é? Nações do globo terrestre inteiro estão com as fronteiras fechadas, proibindo o acesso dos turistas, dos visitantes, eventos, festividades canceladas, cultos dos super pastores curandeiros suspensos. E as pessoas estão apavoradas, estão lotando supermercados, que alguns, por terem os seus donos de glutões e exploradores, elevam o preço às alturas. No mundo, meus amigos, milhares de pessoas já foram a óbito, enquanto que outras dezenas de milhares encontram-se moribundas num leito de hospital. E outras, uma dúzia de bilhões, estão literalmente apavoradas, com medo de serem infectadas. Porque a triste realidade e verdade é que o coronavírus, infelizmente, já está presente em quase todos os países do mundo. Eu posso dizer que a geração atual, a minha geração, tenho certeza que nunca passou por uma tribulação tão grande quanto esta. Posso falar com convicção que esta geração jamais vivenciou um momento tão difícil quanto este momento que a gente está enfrentando agora. Há pessoas que estão lendo esse artigo no meu blog, ouvindo esse vídeo, ouvindo esse podcast, que jamais experimentaram uma pandemia de nível tão comprometedor e assustador quanto esta agora causada e ocasionada pelo Covid-19, o vulgo coronavírus. A verdade é que o Covid-19 fez com que muitas pessoas também volvessem os seus olhos para a Bíblia Sagrada. Mas o que tem a ver a Santa Escritura com o coronavírus? A Bíblia fala em coronavírus? Seria o Covid-19 uma das pragas proféticas relacionadas pela Bíblia? O que a Bíblia tem a ver com as pestes? Quem já estudou a Bíblia, ou estuda ou lê a Bíblia com alguma frequência, certamente já deve ter lido que ela fala sobre algumas pragas significativas que sobreviriam ao mundo um pouco antes do retorno de Jesus. No livro de Lucas, no capítulo 21, no verso 11, Cristo anuncia que, abre aspas, Você já leu algo sobre acontecimentos semelhantes a estes na história, em algum lugar da história? Já deu uma pesquisada na história do mundo para conferir se isso já de fato aconteceu? Se ele não fez isso, eu recomendo que faça, para que você tenha certeza de onde é e o momento que nós estamos. Cristo fala de uma terra inquieta, com acontecimentos que fogem ao controle humano. Ele narra um mundo provando de tribulação. Ainda nesse capítulo, mas no verso 26, Jesus afirma que a humanidade perplexa perderá o sentido. Jesus fala das guerras, os rumores de guerras. No decorrer do livro, ele alerta sobre as pragas que surgiriam e também destaca que a fome abateria a humanidade. No entanto, Cristo ressalta que tudo isso é como se fosse um prelúdio do princípio e do fim. Isso está escrito em Lucas 21, versículo 9. Pessoas que dedicam um pouco de tempo se deleitam para estudar ou ler a Bíblia. E quando ocorrem essas anuências, porque tudo é uma permissão de Deus, elas não se apavoram. E também não se deixam enganar, isso é importante, por falsos profetas. Você pode confirmar essas palavras que eu falei aqui em Marcos 13, 22. Eu vou avançar um pouco aqui o conhecimento profético e vou cair lá no livro do Apocalipse. Para ver se a gente chega na tônica do coronavírus. O Apocalipse, para ser bem exato, no capítulo 6 e no verso 8, há um chamado de atenção, exortação profundo para esse momento que estamos vivendo. O autor do livro fala que a morte prevalecerá sobre um quarto da terra por meio de guerra, fome, peste, doenças e desastres naturais. Ainda o autor afirma que esses selos são abertos como um juízo de Deus para uma terra que se recusa a ouvir a voz da redenção. Já em uma das cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, Paulo exorta sobre as consequências causadas pela desobediência humana. Ele afirma que toda criação sofrerá mediante o cumprimento profético para os dias vindouros. O gemido da criação é evidente quando as árvores são arrancadas, derrubadas e caem. Animais sofrem, a natureza sofre. Mas quando um vírus, um microscópio, é capaz de causar milhares de mortes no mundo inteiro e paralisar todo o sistema humano, é aí que nós percebemos que vivemos em um mundo, em uma terra totalmente desfuncional. Você pode conferir essas palavras em Romanos 8,22. Eu só interpretei do meu modo. Mas é o Covid-19 uma praga bíblica? É uma dessas pragas? Como eu disse anteriormente, a Bíblia Sagrada adverte o mundo sobre a vinda de inúmeras pragas e doenças. Como eu acabei de falar, uma terra que geme, sofre. Com base nesse depoimento profético, é possível afirmar que o coronavírus faz parte dos ditos proféticos das pragas anunciadas? O que você acha? Pode-se dizer com consciência limpa que o Covid-19 é uma das pragas proféticas ditas por Jesus e por João no Apocalipse? Olha, amigos, eu seria leviando se afirmasse com certeza essa informação. Eu não posso me intitular de maneira alguma o dono da verdade, decretar que sim. Mas também não posso ser iludido e fazer papel de tolo, de bobo e dizer que não. Ah, mas por que você está falando assim? Você pode se perguntar. Porque esse é um assunto que ainda vai render muito estudo. Precisamos nos aprofundar mais. É claro que olhando superficialmente, o Covid-19 pode sim se enquadrar numa das pragas. Mas temos que concordar que outras doenças e pragas que vieram anteriormente, tal como a gripe espanhola, que matou mais de 20 milhões de pessoas, seria mais propício rotular como uma delas. Você não acha? Mediante ao grau de óbito que ela causou. Por outro lado, precisamos entender que muitas das profecias bíblicas relacionadas aos tempos apocalípticos têm um sentido mais universal do que local. Enquanto outros têm um sentido local. Logo, a gente tem que ficar atento ao andar dessa carruagem. Temos que ter muito cuidado para não forçar a Bíblia a dizer algo só para afirmar especificamente a nossa situação nesse momento. A gente não pode torcer as Escrituras. Já dizia o profeta Isaías, é um pouco aqui, um pouco ali, texto sobre texto, texto mais texto. E assim você vai encontrando as explicações para os acontecimentos. O que temos que fazer, meu amigo, minha amiga, é pedir a Deus, por misericórdia, clamar para que algum cientista seja iluminado por ele e assim descubra o antídoto à vacina contra o Covid-19. Devemos ficar em alertas sobre as profecias, sobre as pragas, se atentar especificamente ao índice de periculosidade do coronavírus. Se possível, a hashtag fica em casa. Devemos nos lembrar das advertências de Jesus. Amigos, amiga, internauta, em época de coronavírus, é preciso ter fé. Estamos vivendo um momento de extrema dificuldade, um momento sem igual para a nossa geração. Pode ser um princípio de dores? Para muitos que não têm esperança no porvir, isso é o caos. Mas para outros que entendem e estudam o contexto bíblico profético relacionado ao mundo, isso é só uma brisa. Especialistas já falam em possíveis centenas de milhares de outros infectados, o que significará muito mais mortes. E precisa ficar claro que a economia mundial vai demorar algum tempo para se recuperar. Para mim, o Covid-19 é um dos sinais, sim, que alertam a humanidade sobre a aproximação do tempo da volta do autor da redenção. Então, se pode ser uma das pragas ou não, a gente tem que estudar mais. Mas o que é um sinal é... Eu permaneço acreditando firmemente na palavra de Jesus que diz assim, abre a astra. Eis que venho sem demora. Fecha a astra. Cristo também é um momento especial, eu creio, que Cristo quer que nós nos aproximemos e fazemos mais vontade de Deus. Que possamos amar mais os necessitados, particularmente as viúvas, os órfãos que estão ao nosso lado, na vida do mundo, e os idosos. Vocês sempre conferem em Tiago 1,27. Particularmente, os idosos são mais frágeis e podem sucumbir a essa doença. Sendo o coronavírus ou não cumprimento profético, eu sei que é tempo de voltarmos para mais próximo e mais perto do coração de Deus. E, meus amigos, amar mais as pessoas, fazer o bem sem querer nada em troca, ser justo e honesto um com os outros, e lembrar sempre que assim diz o Senhor. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai, ou seja, alegrai, e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21,28. Tenha fé, tenha esperança, que Deus há de nos amparar. Deus nunca deixa as pessoas sem resposta. Tá bom? Então fica tranquilo, fica calmo, e que logo, logo aparecerá uma solução para esse problema. E lembre-se, hashtag, se você puder, fica em casa, permaneça em casa, porque eu tenho certeza que logo a cura vai aparecer. Vai aparecer o antídoto. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu joinha aí, o seu comentário, e o seu feedback por meio do seu comentário. Claro, ativar o sininho para receber notificações aqui no YouTube, e eu te espero no próximo conteúdo. Visita meu blog aí, marcionato.com.br Um abraço, tchau!